E aí 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 Nós vamos começar porque tem transmissão ao vivo e tem gente nos outros campos inclusive na sede da Ecovilha assistindo a gente Por que essa palestra sobre indústria 4.0? O tema por si só é interessante mas ela está dentro de um contexto maior Nós aprovamos no final do ano passado o novo PDI da universidade que vale de janeiro desse ano até 2022 Esse PDI prevê o planejamento e perspectivas de instalação de um centro de inovação Esse centro de inovação não pode simplesmente ser criado a partir da ideia de algumas poucas pessoas Ele tem que ser discutido para que seja um centro que ao longo da sua vida e sua vida vai ser longa ele faça o melhor que ele pode fazer pela universidade Indústria 4.0 é um dos temas que a gente pretende atacar no centro de inovação Então nós convidamos uma autoridade na área professor Hélio Gomes de Carvalho prata da casa orientador de muitos dos atuais professores aqui dessa instituição e que está trabalhando nessa área com todo o interesse que só o Hélio sabe ter sobre um tema está trabalhando nesse tema há cerca de um ano e veio compartilhar conosco os conhecimentos que ele adquiriu nesse período Então com vocês professor Hélio Gomes de Carvalho Boa tarde a todos Áudio ok? Tranquilo? Primeiro agradecer Douglas colegas da UTFPR pelo convite para estar aqui compartilhando com vocês um pouco do que a gente tem acompanhado nesse último ano principalmente embora o tema seja um pouquinho mais antigo principalmente em âmbito internacional mas aqui no Brasil é algo bastante recente ainda vou mostrar para vocês o que está acontecendo o que tem em termos de legislação quem está fazendo o que quais são os impactos que a gente acha que vai ter a gente percebe aqui que a gente tem diversos alunos aqui e esta indústria 4.0 ela impacta fortemente os nossos empregos de engenharia da mecânica da eletrônica da computação da engenharia de produção principalmente então é isso que a gente pretende mostrar para vocês hoje rapidamente uma apresentação a gente foi da UTFPR durante muito tempo do departamento de eletrônica é a minha origem então eu sou engenheiro eletrônico de base depois a gente também contribuiu nos programas de pós-graduação na engenharia de produção no programa de administração pública no PPGTE mestrado e doutorado fui também bolsista CNPQ coordenei um núcleo que ainda coordeno parcialmente que é o núcleo de gestão de tecnologia e inovação foi o primeiro núcleo de parceria com a empresa então por mais críticas que muitas vezes ocorram dentro das universidades desta parceria universidade e empresa esta foi uma ação minha muito presente durante muitos anos então eu sempre fiz questão muita questão de estar sempre com um pé no ensino um pé na pesquisa e um pé na extensão isso logicamente tem os seus benefícios e tem logicamente as suas críticas por diversas correntes coordenei o núcleo de pesquisa o NGT também coordenei um projeto de inovação que o TFPR fez em 2011 2010 a 2012 na realidade levando inovação para as empresas e também trabalhei como coordenador da parte metodológica do programa NAGE que era o núcleo de apoio à gestão de inovação aqui do Paraná então isso foi o que a gente fez ao longo desses 34 anos que eu fiquei aqui no TFPR me aposentei há 3 anos e pouco o pessoal até olha para mim e volta e meia assim como é que você está aposentado com essa carinha de novo que está aí obrigado pela carinha de novo mas na realidade a nossa carreira permitia essa aposentadoria aos 55 anos de idade e a minha opção pessoal foi eu vou sair da instituição e vou fazer uma outra atividade no ambiente externo nesse ambiente externo além de colaborar continuar colaborando com a instituição nesse ambiente externo a gente tem uma empresa esse barulhinho de fundo já tem a ver é o lado digamos assim onde se ganha dinheiro aqui é profissional mesmo é uma consultoria que é a RC2 consultoria e treinamento que é uma parceria que eu tenho já de mais de 20 anos trabalhando já com o professor Dals que também já está aposentado aqui aqui eu tenho os grandes parceiros meus são na área de inovação que é o meu tema principal SEBRAE CNI a parte do prêmio nacional de inovação EPE Brasil o prêmio nacional de inovação da CNI em todos eles nós participamos tanto em comitês como elaborando o prêmio de inovação e hoje eu trabalho eu sou contratado tempo parcial no CITS eu sou assessor da área de inovação e indústria 4.0 nós estamos implantando lá então me contrataram para fazer esse trabalho que é um trabalho divertidíssimo então hoje eu só faço aquilo que me diverte e se me der dinheiro melhor ainda então além de diversão ganhar um pouquinho também não faz mal então é isso que a gente tem feito agora pensando vocês aí vocês já contribuíram hoje para a economia digital? Será que vocês já contribuíram? Tem ideia? Certeza Alguém já acessou o Waze? Hoje? Para vir aqui para a universidade? Alguém acessou o Facebook? Grande chance Alguém acessou o Google? Colocou a palavrinha ali? Prova do Beltrão tentar achar a prova do Beltrão ou a prova do Miziara vai tentar achar de repente se acha lá fez compra ou fez algum cadastro em alguma loja por exemplo Magazine Luiza ou você contratou por exemplo eu sou assinante da Gazeta assinante digital da Gazeta e tempos atrás eu comprei um equipamento eletrônico e agora não aguento mais vir propaganda toda vez que eles lançam o equipamento eles aparecem em qualquer página que eu abro da Gazeta aparece lá uma propaganda de ferramentas se você não quer comprar mais ferramentas ferramenta ferramenta isso deve estar acontecendo com vocês provavelmente e aí você vai pensar muitas vezes o seguinte cara, mas que maravilha o tal do Google o Google me ajuda a achar a prova do Beltrão me ajuda a achar a prova do Miziara e outras coisas mais vídeos e tudo mais de graça o Waze me ajuda de graça o Facebook me permite compartilhar as minhas ideias fotografias etc. de graça sinto lhe dizer quando você não paga pelo produto tenha clareza você é o produto e hoje nós somos um IoT ambulante como o pessoal diz eu posso te monitorar das mais diferentes maneiras por câmeras pelo próprio teu celular e assim por diante então esta é uma questão importante não tem muito como você fugir você está contribuindo a cada movimento a cada clique a cada utilização num ambiente virtual digital você está contribuindo com a economia digital na medida em que você está gerando dados do que você está comprando da posição em que você está na loja que você entrou do que você verificou tem lojas hoje que tem sistema que permite você acompanhar o movimento dos olhos do meu cliente para saber o que ele está buscando então não tem jeito isto significa que nós estamos hoje numa economia baseada o que a gente chama economia baseada em dados tudo são dados o que me interessa do aspecto tanto empresarial da universidade de qualquer organização ONG etc são dados a minha economia está baseada nisso porque está todo mundo compartilhando o mundo o mundo seu todo ele está hoje conectado e você está permanentemente compartilhando isso significa que os dados constituem o que a gente chama de um novo fator de produção então muito mais do que muitas vezes o capital por si só financeiro ou as minhas máquinas equipamentos em si o dado em si que eu extraio de você o dado que eu extraio de uma máquina de um equipamento é isso que constitui hoje um fator de produção extremamente importante e relevante e aí eu digo o seguinte nessa economia baseada em dados em tudo isso eu por exemplo tive a curiosidade ontem de dar uma olhadinha coloquei meu nome lá na web coloquei lá no doutor Google para dar uma olhadinha na web o meu nome entre aspas 33 mil indicações eu comecei a ver nossa eu comecei a descobrir coisas palestras que eu fiz em 2009 estava lá uma palestra notícia de uma viagem minha que eu fiz não sei aonde publicação de aula prova não sei o que tinha que ter prova lá lógico tudo lá coisa histórica inteira o meu de dados tudo disponível ou seja cada vez mais o conteúdo e os dados eles são gerados e compartilhados tanto por pessoas e é o normal de vocês no teu dia a dia na hora que você fotografou aqui postou no facebook está compartilhando o dado qual que é o teu interesse qual que é a tua instituição qual que é a tua posição geográfica assim por diante mas principalmente os dados hoje são gerados também por sensores e máquinas e é aí que começa a se aproximar a questão do 4.0 e se vocês observaram o título da palestra não é indústria 4.0 porque a indústria 4.0 é um dos meus elementos lá dentro isso é extremamente importante porque isso vai impactar como eu comentava com os meus colegas vai impactar nos empregos de vocês os novos empregos serão muito diferentes do que a gente chama dos empregos 4.0 e essa parte de coleta de dados que vem de pessoas sensores máquinas ele vem de tudo aqui a área eu capto isso no comércio na área de pesquisa na área de saúde que está muito forte no setor público financeiro tudo nosso negócio hoje é tentar focar um pouquinho mais já que nós somos uma universidade tecnológica é trabalhar um pouquinho mais focando como é que isso está ocorrendo na indústria e daí sim indústria 4.0 mas o que a gente quer deixar para vocês claro pessoal tem o movimento saúde 4.0 tem o pessoal da logística 4.0 tem o pessoal do financeiro que vai enveredar pela parte também envolvendo seguros 4.0 o que eles estão dizendo não só colocamos 4.0 estamos chegando nos 40 anos como disse Adriana não é isso quando eu coloco 4.0 eu estou dizendo o seguinte esse negócio começa a ser pensado de uma maneira diferente é um modelo mental diferente são empregos diferentes formas diferentes de ganhar dinheiro e observe que a própria instituição educação como um todo também vai ser impactada e modificada fortemente por essas tecnologias que vêm por aí mas o que é transformação digital o pessoal quer um conceito a gente trouxe um conceito processo de mudança cultural opa significa que transformação digital e está atrelado com a indústria 4.0 não é só comprar máquina e equipamento não é só fazer alguma coisa e mexer na empresa o layout não é uma mudança cultural por isso que o primeiro trabalho que normalmente começa nas empresas para trabalhar a questão do 4.0 é a questão cultural tanto que o MBA que a FIEP está oferecendo o colega nosso lá do CITES é o coordenador ele é liderança para a transformação digital quem quiser fazer o MBA está aberto aqui na FIEP até meados de agosto as inscrições para ele custa R$ 1.700 na mensalidade tem uma interface lá no final do curso que é um intercâmbio com a Alemanha todos os alunos vão passar 15 dias na Alemanha no instituto conhecendo empresas 4.0 ou seja e nesse preço da mensalidade já está incluído ou seja a primeira coisa que eu tenho que trabalhar é com o pessoal do nível mais alto é trabalhar a questão da mudança cultural é preparar esse meu líder esse meu gestor para que vai ocorrer mudanças dentro do ambiente para poder eu trabalhar essa questão da transformação digital então é um processo de mudança cultural nos modelos de negócio que integram tecnologias digitais então não vai ter jeito todo mundo vai ter que trabalhar com essas tecnologias digitais de forma pervasiva você vai passar por tudo em todos os processos isso às vezes assusta na empresa resultando em mudanças fundamentais na forma como entregue valor para os clientes para a sociedade e para as partes interessadas então muda a maneira que eu olho o cliente muda a maneira que eu entrego um produto entre aspas eu serviço para ele isto é efetivamente transformação digital mudança total envolvendo tecnologias digitais e quais os benefícios dessa transformação por que o pessoal está fazendo isso bom primeiro ela contribui para o aumento da agilidade eu consigo responder muito mais rápido ao mercado as minhas máquinas conseguem trabalhar mais rápido o meu aluno consegue entre aspas absorver mais rápido então agiliza o que mais aumento da qualidade e a capacidade de atendimento porque vai estar tudo sendo monitorado então na hora que eu virar um aluno IoT ambulante eu não preciso mais professor fazer chamada eu não preciso mais professor me preocupar com acompanhar atividades tudo isso vai estar sendo monitorado via rede a minha capacidade de atendimento aumenta a barbaridade porque agora não estou olhando apenas muitas vezes o mercado regional estou olhando um mercado bem mais amplo porque o meu mercado consegue atingir uma amplitude muito maior por isso idioma não tem jeito não é isso ah mas eu estou estou querendo aprender não não queira você vai ter que aprender porque este vai ser o idioma nativo de toda e qualquer transferência você até pode aproveitar depois aprender um pouco mais se quiser aprende o alemão aprende o francês e tal mas não tem jeito as estruturas e plataformas vão estar todas elas na sua maioria em inglês para aumentar essa capacidade de atendimento vai melhorar o relacionamento com os clientes porque eu vou estar muito mais próximo eu da empresa tanto estando na indústria como no comércio como no serviço então o relacionamento é muito mais próximo é individualizado eu conheço exatamente o teu perfil se eu parar para analisar 100 cliques que você deu 100 cliques que você deu no facebook eu traço o teu perfil com 100 cliques e o facebook fiquem tranquilos ele me vende isso se eu quiser então você que gosta do facebook vai lá tranquilo eu compro o pacote do facebook de dados se for o caso e eu quero saber eu quero analisar o perfil do fulano vou lá e vejo os 100 cliques dele tenho uma ideia do viés ideológico dele dos gostos dele por onde ele vai o que ele faz tranquilo com 200 cliques eu conheço você melhor do que você eu consigo induzir você no que você vai inclusive potencialmente comprar o que logicamente é algo perigoso aí entram algumas questões de ética por isso está havendo toda uma legislação hoje preocupada com isso porque eu te conheço a tal ponto que eu consigo te induzir o que você vai comprar mesmo que muitas vezes você não esteja precisando outro aspecto importante é o aumento da inteligência o que significa inteligência aqui não é aquela inteligência pela inteligência das pessoas é inteligência para tomar decisão e negócio e rápido quanto mais dados eu tenho do meu processo produtivo mais rápido eu vou conseguir tomar decisões mais rápido eu consigo impedir que uma máquina que está com algum problema com um defeito que continue fazendo produtos com defeito isso significa inteligência significa que vocês vão ter que aprender cada vez mais a trabalhar um pouco com programação com algoritmos e com apoio a tomada a decisão e logicamente é o que se promete redução de custos comentava com os colegas ali no início tudo isso daqui é bonito e tal do ponto de vista econômico da economia digital economia baseada em dados é bacana nós não podemos esquecer e tem outras correntes que fazem isso não é o meu caso que está investigando o impacto disso no emprego na quantidade de emprego no tipo de emprego e aí é interessante algum tempo atrás alguns materiais que eu li o pessoal falava em era deslocamento não vai haver desemprego bonito vai haver um deslocamento de postos de trabalho se você não tiver preparado neste deslocamento você será totalmente deslocado outra coisa que está surgindo outro termo que está surgindo agora mais recente reposicionamento você não vai ficar desempregado você vai ser reposicionado na cadeia produtiva da empresa ou na cadeia produtiva de tal negócio que nós estamos trabalhando então para que vocês não sejam deslocados em excesso ou reposicionados fora da cadeia de valor a gente recomenda que vocês fiquem bastante atentos com essas mudanças tecnológicas que a gente vai comentar diversas delas aqui tecnologias digitais então vão perpassar todos os processos todos sem exceção uma das coisas que eu quando começou aqui na UTFPR aquele movimento de informatizar os processos internos olha gente uma pilha de gente dizia esse troço não vai funcionar esse troço não vai dar certo imagina uma UTFPR com mil dois mil funcionários professores esse troço tem que ficar fazendo tudo digital processo digital não vai dar certo deu ou não deu? deu nesse tamanho de instituição tecnologia digital perpassando todos os processos uma coisa que muita gente colocava em dúvida e está funcionando essa transformação digital nós temos que ter em mente que dados e informações são o mais importante ativo e valor de troca por isso que existe uma discussão forte escuta esses dados que você está fornecendo para o Facebook quem é que está ganhando dinheiro com ele? não é você é o Facebook o Google quem está ganhando dinheiro? são eles e não você aí você começa a pensar puxa, mas o Google cresce com a maravilha caramba, eu queria trabalhar nessa empresa eu queria, queria que é uma empresa maravilhosa como cresceu tanto e faz tudo de graça para a gente? deixa ali para você fazer os seus buscadores de graça não eles estão observando seus dados observando informações porque este é o ativo e valor de troca esses dias atrás minha filha tomou um susto minha filha estava com a minha esposa conversando na cozinha era um dia que eu abri mão de lavar louça e minha filha estava lá aí conversando as duas tocou uma música minha filha estava com o celular em cima da mesa tocou uma música e elas ficaram discutindo mas será que essa música é do Paulo Ricardo aquele da RPM será que é do Paulo Ricardo será que não é será que é será que não é ficava naquela discussão ok cara no dia seguinte minha filha de manhã abre o material dela ela recebe uma informação um material que ela estava lendo do lado apareceu assim a música é do Paulo Ricardo ou seja estava ouvindo então os microfones nossos celulares aí muitas vezes se você não tomar cuidado porque normalmente o pessoal não lê aquele lá se concorda com os termos de utilização e tal o pessoal leia o contrato quantos leram o contrato o pessoal vai direto lá embaixo e concorda aí depois começa você não sabe de onde que sai onde é que tem tanta informação a ter o respeito porque dados e informações são o mais importante ativo valor de troca e como é que está o Brasil em termos de transformação digital será que esse troço é relevante? alguém já ouviu falar alguma coisa de transformação digital em Brasil? gente tem uma estratégia brasileira para transformação digital esse troço não é brincadeira o governo atento a isso algumas áreas do governo principalmente MDIC e MCTIC atentos a isso observaram e em particular um deles criou um grupo de trabalho interministerial observem quando? o ano passado em 17 de fevereiro de 2017 um ano e pouco atrás esse grupo de trabalho ainda está vigente já digamos assim já publicou diversos trabalhos está ali gente você quer saber como é que funciona o que é transformação digital? olha tua palestra está bom quero ler um pouco mais vai lá e lê é só colocar estratégia brasileira transformação digital você quer direto no site que vai te apresentar esse documento é um documento de praticamente 100 páginas onde eu quero exatamente o que é transformação digital o que é direito e privacidade defesa segurança tem dimensões tem eixos temáticos para você entender com clareza o que é essa transformação digital mas por que eu tenho que entender isso? porque isso vai ser a razão de sobreviver se eu tenho emprego daqui a 10 anos no máximo no máximo perspectivas mostram que 15 anos no máximo nós vamos ter mais da metade da população trabalhando como freelancer significa o seguinte eu trabalho por projeto em função da demanda que alguém faz a partir da minha capacidade e da minha competência então é isso que eu tenho que desenvolver e eu preciso entender como é que vai ser esse troço de mercado para eu poder me preparar para isso alguns elementos que destacam aqui primeiro dentro desse documento de estratégia brasileira de transformação digital a parte da educação e capacitação profissional existe um viés muito forte para não ter jeito eu vou ter que preparar essa população toda vou ter que preparar quem está atuando nas empresas para que ele vai ser deslocado ou reposicionado e que nem todos terão emprego dentro dessa transformação digital mas que quem estiver disposto vai ter na pior hipótese trabalho trabalho é diferente do emprego trabalho trabalho de ponto trabalho digamos assim mais elaborado que exija análise que exija um alto nível intelectual que são vocês que estão aqui esse efetivamente vai ter bastante trabalho não garanto que vai ter necessariamente emprego então existe um viés muito forte para educação e capacitação profissional ou seja é algo que está vindo muito forte ou seja vamos ter que capacitar esse pessoal vai ter dinheiro para isso também bastante outro ponto que aparece na transformação digital nesse documento manufatura 4.0 que a gente vai entrar nela em um pouco mais de detalhes e novos modelos de negócio ou seja senhores alunos trabalhem para criar os seus empregos para criar o seu trabalho por isso que a gente acha que aquela colocação que saiu agora recente do pessoal lá acho que foi o FMT que o pessoal estava sendo contra as disciplinas de empreendedorismo porque a universidade não pode se preocupar com essa questão de emprego dos alunos para as empresas é um absurdo eu não posso ficar formando pessoas que vão estar totalmente deslocadas do mercado eu preciso que vocês se preparem que sejam empreendedores que saibam onde pode surgir negócio por isso que aqui vai ter um apoio muito forte para novos modelos de negócio por isso que estão tantos troços das startups startups é um capítulo a parte que a gente está estudando também com algumas empresas que estão implantando isso e que também tem um descarte muito grande de 300 projetos que você tem em um hackathon dentro de um modelo de startups fica com 2, 3 e daí desses 200 197 você tem que dizer bacana legal muito obrigado foi bonito tudo isso nós temos que nos preocupar enquanto instituição de ensino o que nós vamos fazer o que mais que nós temos sistema nacional primeiro aqui sistema nacional para a transformação digital e estabelecimento de estrutura de governança olha quando saiu isso 21 de março gente não tem 3 meses então o que a gente está mostrando para vocês aqui não é algo que a gente está dizendo assim gente olha o pessoal já está pensando há muito tempo já está estabelecido não esta é uma revolução e mudança está acontecendo agora é um troço que está saindo agora tem 3 meses que saiu isso daqui foi montado toda a parte de infraestrutura equipe para a transformação digital foram estabelecidos eixos de transformação onde observe que aqui eu tenho economia baseada em dados dispositivos conectados então eu vou ter que aprender o que é dispositivo coisa e como que isso se conecta novos modelos de negócio e cidadania e governo e aqui os meus eixos habilitadores infraestrutura P&D veja que P&D está associado a inovação obrigatoriamente daqui para frente e confiança no ambiente digital e educação e capacitação profissional já tem um conjunto total nesse meu programa aqui dentro desse decreto de 100 ações que vão ser implementadas em âmbito nacional voltadas a melhorar essa capacidade brasileira dentro dessa nova economia baseada em dados dentro dessa nossa transformação digital alguém tinha conhecimento disso aqui? coisa recente bem recente o Douglas comentou faz um ano é um ano durante desde praticamente os anos 90 eu comecei a trabalhar com o tema inovação depois fui fazer mestrado doutorado daí montei um laboratório que fazia parceria com as empresas ok então todo esse tema com inovação aí no início do ano quando eu conversava com o Douglas eu falei Douglas estou monitorando um troço aí que já faz algum tempo e inovação está atrelado com ele que é essa tal de indústria 4.0 que passa por transformação digital então quando o Douglas comentou agora há pouco assim pô se pô o Helio está de olho nesse troço aqui eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com inovação nos anos 90 91 o pessoal dizia assim cara esse troço de inovação não vai dar nada esse troço aí não vai ser não vai ser relevante simplesmente virou o ponto mais relevante do país e de diversos países nos últimos anos e nós tivemos o privilégio com os trabalhos que é o da UTFPR com pesquisa e tudo mais e extensão hoje ter entre os cinco nomes entre os cinco primeiros nomes do do cadastro geral que tem dentro do da parte de ciência e tecnologia no governo de inovação o portal de inovação dos cinco primeiros três da UTFPR três porque nós optamos por trabalhar com isso ao longo do tempo e agora vai começar a aparecer no meu látice e eu ainda estou lá de inovação ainda aparece ainda estou lá ainda já parei de publicar de pesquisar já digamos nos mestrados há algum tempo mas eu continuo lá ainda na lista dos cinco e o que acontece vai começar a aparecer esse troço aqui de indústria 4.0 e dentro da indústria 4.0 era um tema fundamental que eu vou separar e já vou adiantar que é a internet das coisas aí vocês vão ver o porquê que isso é relevante então é um tema que eu estou estudando que eu comecei a observar e quando o Douglas comentou pô o Hélio está me mirando esse troço aí na época ele falou pô isso é interessante e pode ter certeza que é onde eu acho que nós professores alunos de universidade tecnológica pessoal das engenharias principalmente onde vai ter mercado e onde nós vamos poder ganhar dinheiro a não ser logicamente aqueles que não queiram ganhar dinheiro não tem problema quem não quiser também não tem problema nenhum o que é essa transformação digital? essa transformação digital e essa indústria 4.0 é a transformação digital que me dá suporte para a indústria 4.0 que a indústria foi crescendo ao longo do tempo mudando o seu modelo de mecânica elétrica automação e agora ela está bastante baseada nessa quarta revolução industrial com inteligência artificial big data e outras coisas que a gente vai ver daqui a pouquinho e isso passa por questões logicamente logicamente passa pela parte da computação o que mais? bom o que que é? eu quero uma definição já que você deu uma definição para transformação digital vamos outra aqui para uma definição o que que é a indústria 4.0? tem diversas definições vou trazer algumas para vocês aqui consiste na completa digitalização dos processos produtivos porque aqui eu estou falando em indústria em que se associam componentes físicos e digitais numa mesma planta ou seja componentes físicos e digital sistemas sabifísicos sistemas onde homem conversa com máquina e máquina conversa com máquina o ano passado eu estava participando de um evento muito bacana é o maior evento do Brasil de inovação empresarial que é o congresso inovação na indústria ele ocorre a cara dois anos então foi 2017 o último eu estava lá aí conversando com algumas pessoas tinha uns palestrantes internacionais maravilhosos foi lá que eu comecei a mexer com essa parte da 4.0 falei opa esse troço aqui está ficando legal aí conversando com uns palestrantes um americano ele comentou assim Hélio você sabe que nós fizemos uma experiência um cara da IBM ele falou assim nós fizemos uma experiência lá que eles mostraram os robôs na palestra deles eles mostraram o robô ensinando para robô que é bacana você coloca seis robôs cinco deles estão totalmente desajeitados não sabem o que fazer com as peças ensina via programação o primeiro o primeiro aprende a posição de peça colocar ensina o segundo o segundo o terceiro o quarto o quinto achei bacana para caramba aquilo ali tinha uma parte de inteligência artificial aí ele falou assim no intervalo ele falou ele sabe que nós fizemos uma experiência lá na área deles de P&D nos Estados Unidos com robôs e ele falou assim e o que a gente mostrou ali é uma parte eu falei está aí o que tem a mais ele falou assim nós ficamos preocupados por isso que a gente não quis mostrar nada mas o que foi? ele falou nós colocamos dois robôs um de frente para o outro colocamos uma programação inicial para eles começarem a conversar e eles começaram a conversar daqui a pouco os dois estavam sincronizadinhos tudo o que um sabia beleza os dois conversando trocando informação beleza até é inatural não é? ok isso aí dá para a gente fazer hoje qual que foi a preocupação que ele levantou para mim? ele falou assim Hélio os dois estabeleceram um protocolo que nós não sabemos estabeleceram um protocolo de comunicação e criptografar de um jeito que eles não conseguiram ou seja os computadores conseguiram os dois estabelecer uma linguagem entre eles que eles não conseguiram o que eles fizeram? desliga tudo é o control total famoso desliga tudo porque perdeu o controle eu não sei até que ponto ele tem um pouco de imaginação nisso mas ele falou é uma coisa que nós não mostramos mas que também eles têm preocupação com essa questão ou seja cara em tese eu posso automatizar tudo em tese eu posso digitalizar tudo mas tem um limite até que o limite da ética o limite do trabalho e assim por diante por isso que essa essa associação do componente físico e digital é algo muito importante que está ocorrendo ou seja cada vez mais homem e máquina se associando numa mesma planta produtiva o conceito de indústria 4.0 descreve uma organização de processo de produção baseada em tecnologia de dispositivos que se comunicam de forma autônoma então eu não preciso pedir para que alguém ou para que a máquina mande dados fique tranquilo ela vai se comunicar sozinha o modelo de fábrica inteligente é outra expressão que vocês vão encontrar muitas vezes indústria 4.0 manufatura avançada fábrica inteligente praticamente tudo igual onde sistemas controlados por computador monitoram processos criam uma cópia virtual do mundo físico e tomam decisões descentralizadas com base em mecanismos de auto-organização se vocês observarem isso que está aqui essa parte tomam decisões descentralizadas com base em mecanismos de auto-organização foi o que esses dois robôs fizeram e eles perderam o controle e para tudo ou seja nessa definição mostra que a parte de computação vai atuar fortemente mas tem que tomar cuidado com as questões éticas quer uma definição mais simples? isso tem outra observe aqui essa definição é por um grupo que foi dentro do MCTIC Ministério de Ciência Tecnologia Inovações e Comunicações existe um outro conceito como sendo um conjunto de tecnologias digitais que permitem a fusão do mundo físico digital e biológico quem está fazendo isso daqui? o pessoal da BDI MDIC estão observando que são dois ministérios o que significa isso? tem um ministério que está de novo é ocupação de espaço de agenda em termos de Brasília então tem um ministério que é o MDIC que está com uma linha com a estratégia brasileira e outras coisas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco e tem o pessoal do MCTI e tem o pessoal do MDIC que está trabalhando com o BNDES está colocando dinheiro inclusive está colocando dinheiro para fazer alguns locais de experimentação que a gente vai comentar com vocês ou seja tem dois ministérios trabalhando em paralelo um deles trabalhando bastante a parte de estratégia digital e a parte de indústria 4.0 e outro indo bastante numa das tecnologias da indústria 4.0 e quais são as tecnologias que a gente chama habilitadoras que vocês vão ter que conhecer em maior ou menor intensidade a Pollux a Pollux é uma empresa aqui de Joinville hoje ela é a maior fabricante de robôs do Brasil e agora para você ter ideia foi zerado o imposto de importação de robôs que o Brasil estava muito baixo foi zerado então a perspectiva de venda de robôs no Brasil é enorme então o pessoal que vai trabalhar com programação com manutenção etc trabalhando visando robôs vai ser uma inundação de robôs nós estamos muito atrás do que tem em China Coreia e outros países então virá a Pollux é no Brasil quem mais está fazendo isso é um menino novo ele até começou a acreditar essa parte de robótica lá há uns 15 anos atrás e hoje é uma empresa excepcional eu estou usando esse material deles que é baseado no Boston Consulting Group tecnologia que você vai ter que conhecer Big Data e Analytics tratar grande quantidade de dados e usar alguma coisa se for necessário de inteligência artificial para fazer análise desses dados porque os dados hoje são enormes se antes eu tinha somente vocês com pessoas cada um de vocês cada um tem um celular no mínimo se cada ser humano tiver cada um um celular no mínimo nós vamos ter 7 bilhões de pessoas que serão geradoras de dados para mim ok isso pessoas na indústria a perspectiva da indústria nos próximos são 5 a 8 anos de chegarmos a 50 bilhões de coisas conectadas gerando dados e informações para apoio tomar decisão fazer mais negócio menos custo e assim por diante então a quantidade de coisas que vão estar conectadas é muito maior do que o celular que a gente tem enquanto eu conseguia trabalhar com razoável e tranquilidade com os dados de vocês celular quando for para trabalhar em empresa a coisa vai ampliar bastante outra tecnologia que eu vou ter que dominar a parte de robôs autônomos os robôs colaborativos foram autorizados recentemente pelo governo brasileiro que são o seguinte antes o robô só podia trabalhar dentro de um ambiente fechado é por questão de segurança norma NR e tal ok criamos robôs colaborativos para trabalhar junto com as pessoas cara mas não pode como é que vai trabalhar junto se ele vai ficar dentro de uma grade você não pode colocar a pessoa para dentro fique tranquilo mudamos a legislação legislação foi mudada e foi autorizado desde praticamente o início do ano você pode ter robôs colaborativos que trabalham ao lado de um operador num processo de fábrica ele não precisa mais estar isolado o pessoal está desenvolvendo eu estava vendo uma empresa alemã ela desenvolveu um robô com dois braços ele tem se você colocar ele no local de ser humano ele consegue desempenhar quase as mesmas funções de novo entra a questão ética outras questões e também de impacto no trabalho que a gente tem que levar em conta mas robôs não vai ter jeito vamos ter que trabalhar vamos ter que conhecer um pouco deles a parte de simulação que é a parte de você fazer o pessoal chama dos gêmeos digitais gêmeos digitais é você pegar uma fábrica inteira e fazer a simulação dela você não precisa mais mexer na fábrica parar a fábrica para fazer ajustes o gêmeo digital faz isso eu assisti a palestra do cara da GE também nesse evento em São Paulo todas as palestras os vídeos estão no congresso inovação na indústria 2017 CNI tem uma palestra a palestra do cara da GE no palco ele comandando a manutenção de uma turbina nos Estados Unidos aí você fazia assim pô Helio mas comandar é só o cara dar apertar alguma coisinha não ele estava conversando por voz com o computador então o computador nos Estados Unidos ele no palco ao vivo online a maior dificuldade dele por equipe que pareça foi ele se conectar na internet do local que nós estávamos não foi ele conversar com o computador em linguagem natural e ele conversando quais são as opções que eu tenho e o computador tem essa opção e essa opção quais são os percentuais aí chances em função do histórico dos últimos anos que aconteceu tem esse percentual para esse para esse esses são os impactos possíveis e se eu optar por esse quanto tempo conversando o computador interpretando a voz dele e dando as possíveis alternativas isso tudo está dentro de inteligência artificial está tudo dentro de simulação realidade aumentada meu Deus do céu o pessoal está usando isso barbaridade agora nas empresas para a parte de capacitação é fantástico o pessoal da Bosch aqui tem uma planta muito boa para isso integração de sistemas fazer as tecnologias conversarem entre si caramba meu eu tenho 50 mil fornecedores como é que eu faço conversar essas tecnologias então essa integração é um desafio manufatura aditiva ou 3D o pessoal vai dizer assim pô mas para que eu vou usar 3D esses dias num evento o cara estava contando para nós o cara de logística ele falou estamos usando máquina 3D em navio aí você vai dizer pô por que os caras não tinham o que fazer lá dentro ele falou não ao invés de eu ter que levar um estoque de peças para caso de algum problema na parte mecânica do navio eu não preciso mais disso agora eu levo a impressora uma impressora grande e quando eu tenho um problema de peça eu imprimo a peça estoque de peças de carros japoneses e coreanos está mudando drasticamente ao invés de você ter na tua concessionária uma quantidade de peça é um estoque enorme não você compra via o aplicativo da própria empresa o aplicativo traz desce o desenhozinho e você imprime a peça que você quer vender você não precisa ter mais 10 mil peças de estoque de um componente que às vezes fica mês e mês para o meu consumidor terminar aquele estoque não precisa mais só está imprimindo e imprimindo você pensa assim ah não mas troça só de cera plástico e tal eu vi o exemplo de uma ponte de pequeno eu devia ter trazido uns 15 metros de aço impresso por uma impressora 3D chinesa em curva que você não acredita que aquilo aí foi feito por uma impressora então as tecnologias estão muito muito interessantes e dando suporte a toda essa parte de avanço tecnológico na indústria por conta da manufatura aditiva a segurança porque se vocês estão hackeados aí nos seus dados do celular quantos já foram hackeados no computador você imagina agora você ser hackeado em uma linha de produção inteira já tivemos esse problema computação em nuvem o pessoal está falando tanto computação em nuvem como computação em borda computação em borda é mais próximo do dispositivo a nuvem totalmente ou seja eu não preciso me preocupar em ter servidores por quê? porque o servidor é da Microsoft é da Amazon é de outro eu compro eu escalo quanto eu preciso e a internet industrial ou internet das coisas são essas nove essas nove são clássicas tem outras nomenclaturas tem por exemplo o pessoal da CNI trabalha com essas aqui pode ver que são praticamente as mesmas tem uma ou outra que a CNI pega e separa em duas mas observe internet das coisas big data 3D computação em nuvem sensores e atuadores novos materiais o pessoal da Festo alemã tem feito bastante pesquisa com a parte de biologia o cara mostrou para nós lá na PUC um sisteminha que eles fizeram que simula uma tromba de elefante para pegar produtos sensíveis porque a tromba de elefante ela consegue pegar com uma sensibilidade enorme eles tem uma equipe que faz a parte de como se fosse análise de animais o comportamento e a forma dos animais e transforma isso em dados para montar um robô é impressionante a qualidade disso sistema de simulação conexão máquina-máquina infraestrutura manufatura híbrida robótica inteligente artificial você pode ver que os nomes são muito parecidos então você vai encontrar numa literatura nove termos nove tecnologias habilitadoras na outra você vai encontrar onze, doze, treze mas não muda muito muito não o que importa? importa que nós vamos ter a nossa fábrica em particular na indústria 4.0 conectada desde a hora que ela está consumindo energia lá com o Smart Grid está conectada na rede produzindo energia ou consumindo a minha fábrica inteira conectada inteira tem um vídeo no ano passado nós fizemos um trabalho de indústria 4.0 em Manaus com a LG e na reunião que nós fizemos com o pessoal nós levamos um videozinho que é um vídeo bem bacana que tem que ele mostra uma fábrica assim se começa o vídeo está tudo escuro aí você e o pessoal ficou olhando para nós falhou o que aconteceu? aí foi aumentando a luz foi aumentando aos poucos fábrica no escuro por quê? porque não tem praticamente ninguém trabalhando lá dentro ela consegue funcionar se ajustar trabalha com as demandas que vem do mercado direto sem nenhum operador a fábrica ela é mais baixa porque não precisa ter pessoas se movimentando a iluminação é o mínimo para quando alguém vai fazer manutenção e acabou ou seja essa fábrica inteligente nossa aí ela vai provocar deslocamentos com certeza eu tenho a logística inteligente com os RF ID hoje né com os tagzinhos cara esse troço era caro para caramba empresa do interior do Paraná está vendendo hoje parece que é 50 centavos um tag desse você consegue hoje fazer o pessoal da DHL só da DHL estão montando um sisteminha para ter no Boticário a gente viu isso semana retrasada estive lá um sistema que você consegue monitorar o estoque inteiro automático tudo por RFID então ao invés de ter aquele pessoal contando marcando ou o cara ir lá com o meu sensor para identificar o código de barras não precisa gente eu coloco o meu sisteminha e peço quero o estoque agora o sisteminha com antena via os RFID ele capta instantâneo é o que aconteceu com a loja agora que a Amazon lançou que não tem é tudo por RFID com anteninha tudo funcionando imagina que maravilha a nossa sala de aula com isso também né Pilate ficava legal IoT tudo conectado internet das coisas onde você é uma das coisas fique tranquilo em nuvem computação em nuvem muito forte a parte de big data antenas e dados gráficos principalmente geração de gráficos para tomar a decisão e produtos cada vez mais inteligentes que o diga aí o pessoal que está trabalhando com vestimentos com aquelas as tecnologias vestíveis onde eu tenho hoje na área de saúde muito forte o governo vem com um programa forte na área de tecnologias para saúde para monitoramento acompanhamento de pessoas tudo que não é invasivo vai ter um apoio muito forte produtos inteligentes e qual o papel das engenharias nessa história toda engenharia da computação pesado engenharia mecânica elétrica eletrônica controle automação engenharia da produção nós não temos ainda em Curitiba ainda não não temos não temos ou seja engenharia de produção é fundamental porque eu preciso desse engenheiro para ter uma visão geral dos processos para poder ele automatizar então ele vai ser um elemento importante então essas engenharias vão ser fundamentais não que a civil não tenha dá para fazer também automação na civil dá barbaridade mas essas são as essenciais para a minha indústria 4.0 mas não é só engenharia que nem eu falo também tem que ter o pessoal de sociais tem que ter alguém que vai lá perturbar a gente que vai achar defeito tem que ter esse pessoal também depois eu falo neles como é que está o que está acontecendo nessa tal de indústria 4.0 vou trazer para vocês aqui um videozinho que é um vídeo que foi produzido por uma empresa de São Paulo que é o Olhar Digital que visitou a feira indústria 4.0 da Alemanha que aconteceu muito tempo atrás março vejam o que que eles estão fazendo lá logicamente como é um é um vídeo de empresa vai ter propaganda de algumas empresas ali dentro então não se assustem com isso vamos ver se vai funcionar um dos mais importantes encontros do calendário de tecnologia é realizado todos os anos em Hanover na Alemanha nossa equipe esteve por lá e conferiu algumas das principais tendências que vão impactar a indústria digital ainda esse ano robôs rápidos e tão precisos que deixam até quem não entende muito o que eles estão fazendo hipnotizado com os movimentos além de centenas deles que representam o grande avanço da automação industrial softwares inteligentes de análise de dados e sensores cada vez mais modernos e até já com conectividade própria foram apresentados na feira de Hanover na Alemanha o berço da indústria 4.0 a feira é enorme cerca de 220 mil visitantes percorreram os 26 pavilhões do centro de convenções da cidade o principal evento do mundo para a tecnologia industrial reuniu mais de 5 mil expositores de 75 países para discutir o futuro da manufatura e mostrar as próximas tendências do setor se a gente já acostumou a ver os óculos de realidade virtual e aumentada em feiras de games e tecnologia no setor industrial eles também começam a ganhar cada vez mais espaço aplicações de realidade mista permitem que o usuário tenha informações de um determinado processo ou equipamento por mais complexo que ele seja em tempo real diante dos seus olhos entre as mais diversas soluções os dois termos que mais chamaram a atenção em Hanover foram gêmeo digital e plataforma em nuvem a digitalização do chão de fábrica engloba soluções que permitem a criação de um modelo virtual de um produto em seus mínimos detalhes e propriedades ou ainda de um processo inteiro de manufatura o gêmeo digital é um dos principais conceitos da indústria 4.0 dispensar protótipos físicos significa economia e agilidade com o gêmeo digital a fábrica também não tem mais a necessidade de parar sua linha de produção para fazer testes as avaliações são todas digitais além disso ainda é possível prever erros e problemas em qualquer estágio da produção sem a necessidade de construir um protótipo real você faz um protótipo digital faz todas as simulações e aí o que você ganha nisso você ganha tempo de lançamento do produto no mercado porque quando você faz o protótipo você testa tem que voltar para a prancheta reprojetar isso demora muito e aí você poupa tempo custo e energia que você dispende para poder fazer isso quando você fala de um processo produtivo ou de uma fábrica como um todo você pode projetar uma fábrica inteirinha ela no gêmeo digital fazer todos os testes as simulações quanto tempo vai demorar determinados processos tudo no digital antes de você construir a fábrica propriamente dita entre dezenas de soluções tecnológicas um dos principais lançamentos da Hanover MES foi anunciado pela Siemens a empresa alemã mostrou a nova versão do seu sistema operacional de internet das coisas para a indústria a plataforma de código aberto é um ambiente de desenvolvimento de aplicativos e serviços digitais diversas soluções para captar e trabalhar de forma inteligente e autônoma a infinidade de dados gerados diariamente já estão disponíveis é uma espécie de loja de aplicativos como as dos nossos smartphones mas com soluções industriais como toda evolução que envolve tecnologia a indústria 4.0 claro vai ser implementada aos poucos na Alemanha onde o conceito nasceu em 2012 já está bastante avançada no Brasil já tem muita manufatura de olho e até colhendo resultados da digitalização aqui no olhardigital.com.br você encontra uma série de reportagens que produzimos sobre o tema os links estão logo abaixo do vídeo dessa matéria confira e entenda tudo sobre mais essa revolução da indústria mundial assustador e normalmente como o Pilate comentou em algumas universidades europeias como o caso da Suíça os caras estão na frente e a universidade não mostrou nada aqui então tem coisa muito na frente que está vindo que as indústrias vão incorporar e no Brasil como é que nós estamos em termos de maturidade Jesus do céu você pode olhar pelo lado do copo vazio copo cheio sondagem especial foi feita pela CNI que é quem tem recurso para fazer uma pesquisa desse tipo aqui abril de 2016 todo esse documento está bem detalhado nesse documento aqui que é o desafios para a indústria 4.0 no Brasil editado pela CNI aqueles que quiserem materiais mesmo os slides escrevem para mim naquele e-mail que a gente colocou no início que é o helio utfpr.edu.br que eu passo todo o material sem problema eu compartilho um drive que eu tenho de indústria 4.0 onde vocês vão ter à disposição de vocês 300, 400 artigos materiais slides, vídeos e tal do que está acontecendo por aí como é que está? bom estamos ainda com fortes emoções porque como 48% estão utilizando isso em 2016 hoje talvez seja um pouquinho mais ou seja 52% ainda estavam muito cruz em 2016 então mais da metade da nossa indústria que teoricamente deveria estar mais próxima não está acompanhando isso ou não estava acompanhando isso na época e a última pesquisa que a gente tem não tem nada mais recente feito pela CNI outra pesquisa dentro da mesma pesquisa outro resultado em termos de importância para a competitividade menos mal se não estão usando pelo menos quase 60% acha que não vai ter jeito a previsão de algumas consultorias internacionais é de que em 10 anos as empresas uma parcela significativa esse parcela significativa significa em torno de uns 20 a 25% do parque industrial vai se digitalizar por completo dificilmente a gente vai conseguir digitalizar todas as empresas e todos os portos outro resultado quem mais está usando na época 2016 pessoal de informática de produtos eletrônicos de produtos óticos máquinas aparelhos materiais elétricos só o que mais estava usando tem outras áreas como aqui a parte de química e tal que são bem bem abaixo dos meus 60% setores que menos usam quem que vai ter na época estava com mais dificuldade pessoal da área de transporte de equipamentos manutenção de máquinas equipamentos farmacêutica por causa da questão legal regulatória deles é um pouco chato você usar algumas coisas da indústria 4.0 e na menos pior digamos assim calçados em suas partes ou seja tem setores com alto potencial de utilização ainda de implementação nessa parte da pesquisa eles identificaram quais eram o que estava mais impactando em termos de uso e importância automação digital sensores processo industrial é por isso que entra o meu engenheiro de produção para ele ter uma ideia do processo para ele juntar e coordenar o pessoal da mecânica da eletrônica o pessoal da computação para fazer esse troço funcionar em termos de controle via sensores a outra parte que vai também que estava na época apontada como uso e importante para a competitividade sistemas de engenharia para desenvolvimento de produtos e manufatura ou seja aquela parte de engenho de produção de engenho de produto que a gente usa nas engenharias está cada vez mais acelerado não está dando mais para você ficar um ano pensando em desenvolver um produto e na parte voltada a produtos o que eles acham mais importante para a competitividade é a parte de coleta processamento e análise de grande quantidade de dados que é a parte de big data então aparece a parte de big data internet das coisas a parte de inteligência artificial são os elementos que estão saindo daqui e quais são os setores por enquanto é o pessoal mais de alta e média a gente chama de intensidade tecnológica que é o pessoal que vai utilizar embora o governo vai soltar um apoio que já está encaminhado isso voltado a pequenas não micro mas pequenas e médias empresas particularmente as de base tecnológica vão ter recursos também não só as de alta e média intensidade mas também aquelas pequenas que não são tão intensivas em tecnologia também vão ter recursos disponíveis barreiras internas o que está dificultando para o pessoal na época olha a primeira alto custo na implantação só que está despencando o preço dos sensores despencando está caindo muito rápido falta de clareza do retorno sobre investimento aí não tem jeito vou precisar do pessoal da administração não é Vanessa vou precisar do pessoal do financeiro estrutura e cultura da empresa ou seja cultura de novo aparece aqui como um ponto fundamental para começar a trabalhar transformação digital em indústria 4.0 barreiras externas olha a primeira falta de trabalhador qualificado não temos não temos não temos e aí entra o papel nosso das universidades hoje por exemplo eu tenho meus buscadores automáticos um deles hoje me trouxe o seguinte olha o Senai Senai lançou hoje um curso gratuito sobre indústria 4.0 se você entrar lá em Senai indústria 4.0 você vai encontrar está lá aberto tem diversas turmas que eles estão fazendo se o curso era pago agora estão abrindo gratuito eu me matriculei eu tive uma dificuldade logicamente na hora que fui começar a colocar ali a data de nascimento perguntaram o nome da minha mãe porque ele é um curso de indústria 4.0 que o Senai preparou voltado mais a jovens na faixa dos 14 até os 20 e poucos anos aí eu tive que responder se eu tinha mais de 14 anos o nome do meu pai o nome da minha mãe tive que colocar a minha idade lá os caras vão vai ser um ponto fora da curva deles com certeza mas eu quero saber o que eles estão fazendo não é o conteúdo que me interessa observar do Senai eu quero saber qual é a estratégia e a metodologia que ele está usando por quê? porque vai ter um volume enorme de recursos para capacitação e nós sabemos que o Senai está de olho nisso e um problema desculpe os colegas que alguém seja do Senai mas o Senai ele é muito parceiro contanto que ele leve tudo ele se deixa 1% ele leva 99 daí não dá para fazer então a gente está brigando com eles nós temos que ocupar esse espaço rapidinho infraestrutura e telecomunicações e identificar as tecnologias ou seja é um trabalho e é um dos trabalhos esses que nós estamos fazendo lá no CITS como assessoria a gente está contratado lá para isso para ajudar as empresas a identificar rapidamente quais tecnologias e como que elas vão conseguir inserir isso no processo delas medidas de governo o que o pessoal espera? desenvolvimento de infraestrutura digital banda larga o governo está preparando isso está melhorando novos modelos de observe de novo novos modelos de educação e em programas de treinamento caramba esses caras vão acabar criando uma metodologia um modelo que vai acabar ocupando um espaço precioso nosso junto às empresas e linhas de financiamento específicas você vai dizer pô, linha de financiamento toda vez para nisso e acaba não tendo dinheiro não vou mostrar para vocês tem dinheiro inclusive hoje está ocorrendo um evento no Rio de Janeiro que a gente não pôde ir por conta da palestra daqui que é sobre dinheiro para IoT já vou comentar sobre ele na sequência principais políticas o Brasil tem uma agenda brasileira para a indústria 4.0 gente, é lá é um site do governo indústria 4.0 você quer conhecer? entra lá nessa agenda brasileira tem um conjunto de tecnologias principais que estão pré-definidas são as preferenciais manufatura aditiva 3D inteligência artificial internet das coisas biologia sintética e sistemas ciberfísicos essas são as cinco principais que o governo está sinalizando o seguinte em transformação digital em indústria 4.0 é nisso que nós vamos ah, mas eu queria fazer outra coisa pode fazer mas não vai ter dinheiro não tem problema fique à vontade existe uma jornada para a indústria 4.0 com a fase de difusão de conteúdo que está acontecendo a gente está fazendo isso no Brasil inteiro muita gente fazendo palestras e tal a gente vai fazer vídeos agora também depois tem uma parte de autoavaliação tem um instrumento de diagnóstico de autoavaliação tem a parte de prototipagem tem ali o programa Brasil Mais testbeds que a parte de as fábricas são mini fábricas para você fazer simulação tem a parte de startups pesadíssimo que vem legislação do governo agora permite que as universidades investam em startups e permite é mas nós estamos de olho nisso Pilate por quê? porque nós temos um tem um hub quero ver onde é que está ali aquele hub que aparece na terceira que é o hub 4.0 que eles estão montando está em São Paulo que está responsável por isso estão montando toda uma parte de conexão entre fornecedores e produtores de tecnologia na área a ideia ali é ter recurso de empresas dentro de uma legislação de incentivos fiscais que elas vão poder colocar em uma instituição ou direto em alguma startup e abater isso de incentivos fiscais é uma coisa novíssima que saiu semana passada dentro dessa jornada digital tem uma parte de talentos a parte de capacitação o governo está investindo nos institutos federais está colocando recursos lá para capacitar professores e alunos para a indústria 4.0 caramba meu fiquei com uma juteação quando vi lá vi que nós não estávamos lá a parte de talentos depois a parte de regras do jogo a parte de documentação a parte legal uma parte de financiabilidade e a parte de conexão aliança estratégica essa é a jornada definida pelo governo brasileiro para a indústria 4.0 diário oficial da união de quando 14 de março o que ele faz edital de chamamento público para a criação de plataformas de experimentação testbeds aquilo que estava na jornada ali já está fazendo já tem a ideia são 10 propostas originais o assessor do ministério esteve conosco em Curitiba duas semanas atrás ele falou nós vamos tentar aprovar 20 que a ideia é ter um milhão para cada uma dessas plataformas perto disso no geral no projeto como um todo isso foi lançado agora venceu esse edital quando? semana passada dia 14 então não dá mais tem que esperar a segunda chamada que deve ocorrer ainda esse ano coisa recente que mais recente que tem? Ministério Indústria e Comércio e SUFRAMA lançaram 10 de maio tem um mês e pouquinho indústria 4.0 pesada Manaus vai ter dinheiro a dar com pé foi definido pelo governo que vai ser Manaus e mais ali que vocês devem estar observando que é a zona franca de Manaus mas eles estão hoje ampliando para Macapá também Macapá Macapá principalmente então vai dar para investir nas duas então legislação de informática que permite investimento das empresas com benefícios fiscais eu posso comprar equipamento agora para automatizar ou digitalizar a minha indústria isso entra como eu posso utilizar lá sem problema nenhum não precisa ser só PID isso aconteceu em maio Marcos Jorge destaca Marcos Jorge é nosso ministro de Indústria e Comércio Indústria 4.0 no Rio de Janeiro lançamento de dinheiro quando isso aconteceu? 14 de junho quinta-feira quinta-feira passada e outras políticas daí vem o MCTIC o MCTIC também criou um site só de internet das coisas porque dentro da indústria 4.0 a opção entre todas aquelas cinco grandes tecnologias a primeira que está saindo do MCTIC é a internet das coisas que é a parte básica é a coleta de dados junto ao meu processo produtivo internet das coisas tem um plano de ação para o Brasil existe uma legislação está aqui Ministério de Ciência e Tecnologia quando? fevereiro para quê? criando procedimentos para a utilização dos recursos destinados ao programa de projetos de interesse nacional os PPIs coisa nova que está vindo agora que a gente pode aproveitar também e trabalhar com a internet das coisas tecnologias digitais para recursos tem mais? tem eu quero entender um pouco mais sobre a internet das coisas entra no site do BNDES internet das coisas tem um relatório relatório completo com o sumário esse relatório são acho que são quase 15, 16 relatórios por isso que ele tem 9A, 9B esse relatório final que é legal tem 95 páginas ele detalha o máximo o que está acontecendo na internet das coisas no mundo políticas tecnologias e traz e coloca o seguinte no Brasil nós vamos investir IoT em IoT em mobilidade cidades IoT em saúde IoT rural que é agro e IoT em indústrias em particular indústria de transformação eu quero então trabalhar em IoT em outra área tudo bem não vai ter dinheiro onde vai ter dinheiro é aqui aviso de pauta BNDES fez esse aviso dia 15 de junho apoio a projetos piloto de internet das coisas apresentação a instituições tecnológicas e empresas BNDES está colocando recursos não reembolsáveis para projetos voltados a ambientes de internet das coisas quando que essa apresentação está acontecendo? agora segunda-feira 18 de junho das 9h às 18h aconteceu hoje isso foi lançado hoje para empresa e institutos tecnológicos instituições tecnológicas pode ser institutos de pesquisa privado público etc e tal universidades etc foi lançado no Rio de Janeiro hoje recurso para projetos que quem quer investir nisso daqui vai ter presidência da república altera a lei 8248 que foi a lei mais importante que nós tivemos em termos de incentivos que foi a lei de informática o TFPR os colegas que são do TFPR que mais antigos sabem o quanto nós devemos Douglas a lei de informática o bloco D todos os nossos equipamentos laboratórios que nós temos ali houve mudança na lei houve algumas ampliações algumas coisas quando que aconteceu isso? lei número 11 de junho segunda-feira passada tem uma semana tem uma semana que foi modificada a lei e por que estão fazendo isso daqui modificar a lei para poder ter mais recursos aplicáveis em transformação digital indústria 4.0 internet das coisas é para isso olha só é recentíssimo está aqui tem mais coisas que estão fazendo então isso aqui é uma minuta não está em lei ainda por isso que vocês só vão acessar se você entrar por alguns caminhos dá para acessar as minutas é uma minuta que institui o plano nacional de internet das coisas o IOTBR esse troço deve sair agora nos próximos dias estamos aguardando só passar é uma minuta já está aprovado internamente nas comissões está indo para o presidente assinar esse troço então nós vamos ter uma jornada que está definida na indústria 4.0 e nós vamos ter um plano nacional de internet das coisas para dar suporte às empresas e aí esse plano que vai acelerar e vai trabalhar com internet das coisas e aí o que é internet das coisas vai lá na minuta e lá tem uma definição é infraestrutura inclusive essa mudança aqui da terminologia da internet das coisas foi feita para poder não pegar ICMS das concessionárias as concessionárias de telefonia queriam cobrar ICMS por tráfego de dados de máquina e daí o pessoal mexeu aqui beleza não se confunde com a estrutura necessária para telecomunicações essa foi uma sacada que os caras fizeram a gente acompanha de longe a briga porque as concessionárias queriam cobrar se vão trafegar dados de máquina pelas minhas redes eu vou cobrar não isso não é serviço isso está na máquina o governo deu uma sacada legal coisas tudo que está por aí e o que é dispositivos então tem definição para isso para quem quiser conhecer em mais detalhes e o papel da educação como é que fica nós temos de um lado elementos humanos que as pessoas tenham essa visão cara, isso só vai mudar vai impactar vai demorar talvez um pouquinho mais para eu chegar no meu primeiro milhão de dólares como engenheiro devem ter alguns alunos da engenharia aqui então vai demorar um pouquinho mais eu vou ter que desenvolver competência então o cara diploma não vai te garantir então se capacitem façam cursos de preferência no TFPR mas se não der no TFPR façam curso no Udemy façam no Cursira façam onde estiver o curso tem um curso acho que do MIT que também está aberto a parte básica dele de indústria 4.0 faz lá eu vou precisar de elementos técnicos de infraestrutura e conteúdos e recursos digitais e onde é que entra que eu tenho que trabalhar tanto de um lado eu, universidade com os hard skills ou seja o pessoal tem que conhecer um pouco de alguns conteúdos mais de física matemática e tal e a parte de tratamento de dados vai ter que conhecer isso vai ter que fazer análise vai mas eu tenho que ter o pessoal dos sociais e aqui entram eles sociais e sociais aplicadas para não deixar de fora que é o pessoal que olha eu preciso também que esse meu aluno que não é só a parte técnica ele precisa conhecer solução de problemas ele tem que saber contar uma história cara conta uma história do teu projeto que você fez e que não deu certo pede para um engenheiro nosso aqui um aluno nosso olha sobe aqui no palco e conta o pessoal o cara vem tremendo se vier talvez ele venha se arrastando e fique aqui se escondendo cara ele tem que saber escuta ele sabe trabalhar de forma colaborativa e de colaborativa virtual sabe ele é curioso o aluno que chega em sala dela diz pô professor posso fazer desse jeito daí você diz não não dá está na postila assim não pode fazer tem que fazer desse jeito que está aqui o professor mas olha eu sou curioso não sei o que e tal não vai dar não cara eu tenho que estimular essa curiosidade eu tenho que estimular a comunicação e eu tenho que estimular a criatividade e os modelos educacionais vão mudar a gente tem colocado tem uma tendência muito forte dos professores porque a gente tem acompanhado a educação 4.0 dos professores tutores a médio e longo prazo ou seja tudo o que você precisa vou ser sincero saber da parte básica da engenharia está na internet tudo sem exceção eu fiz o teste fui procurar eu peguei um currículo eu peguei o nosso currículo aqui e fui procurar gente eu tenho vídeo e material gratuito na maioria das vezes gratuito em algumas plataformas o cara vendendo o curso tudo o que nós precisamos tudo e daí qual é o papel do meu professor nessa história toda como é que ele fica e é o TFPR como é que fica nessa história o que o TFPR tem de indústria 4.0 vocês sabem já viram esse livro indústria 4.0 fundamentos perspectivas aplicações esse livro foi feito por um conjunto de professores de uma das maiores se não a maior universidade do Brasil o TFPR aqueles professores ali Sérgio Luiz Estevam Murilo o Murilo foi aluno meu de mestrado inclusive e Max Mauro são professores da UTFPR Campus Ponta Grossa primeiro livro do Brasil de indústria 4.0 é deles livro brasileiro é deles ó pô o conteúdo pô não me importa o conteúdo tá ali eles fizeram a marca deles eles são grupo de pesquisa industry four points olha que legal olha que bacana de onde que é esse grupo que foi o primeiro grupo de pesquisa do Brasil de indústria 4.0 pô de onde que é esse troço pô olha só engenharia de produção de ponta grossa de novo cara nós temos o primeiro livro e o primeiro grupo de pesquisa formal dentro do diretório de pesquisa CNPq dentro da UTFPR agora nós temos as nossas mazelas os dois grupos não se conhecem não trabalham juntos dentro da própria instituição ou seja nós temos que começar agora pelo menos um dos meninos aqui que é o Rui do grupo de pesquisa tá começando a participar da pós lá do grupo lá do Luiz Maurício a parte de redes e tal então tá começando a se aproximar eles tão vendo que caramba meu isso tem potencial enorme calma mas é ponta grossa mas e daí nosso reitor é de ponta grossa então qual o problema o pessoal às vezes fala assim não mas é ponta grossa é fora de Curitiba isto hoje no mundo virtual não é mais problema não é pergunta para vocês refletirem professores alunos como que os campos da UTFPR no contexto das transformações digitais podem desenvolver ensino pesquisa e extensão para apoiar empresas e as suas regiões que competem em mercados que usam dados informação conhecimento e tecnologia para gerar inovações e serem competitivas como é que vão participar desse negócio aí ou vão me deixar passar o TFPR vai deixar passar vocês alunos vão me deixar passar professores isso aí não é para mim se não for para você outro vai fazer o Ita já montou um laboratório pessoal lá do Fraunhofer de empresa em São Paulo na área de indústria 4.0 como é que vão fazer qual que é o desafio uma provocação assim como nós temos também a indústria 4.0 nós temos a educação 4.0 a 1.0 que é a de leitura e memorização depois aí a parte entrou a internet depois a parte do conhecimento depois a parte inovação onde é que nós estamos onde é que você aluno está onde é que você professor está aqui como é que nós vamos trabalhar a indústria 4.0 transformação digital se nós formos ainda estivermos ainda na tradicional 1.0 eu tenho que modificar a minha maneira de trabalhar a minha maneira de ensinar estão separados para a educação 4.0? é uma provocação mensagem final são palavras do Schwab Schwab foi quem trouxe e lançou o primeiro livro em âmbito mundial de indústria 4.0 vamos ver o que ele vai falar e fica como palavra mensagem final para vocês queridos amigos estamos vivendo em uma época completamente nova o tempo da revolução 4.0 essa revolução 4.0 é muito mais do que apenas a indústria 4.0 não é suficiente para racionalizar para robotizar para digitalizar nossos processos de produção nossas indústrias não nós precisamos uma mudança do nosso mindset hoje o talento é o que nós desejamos e é o que nós desejamos para vocês que vocês criem esse ecossistema para que efetivamente sejam inovadores dentro desse novo mundo que é a 4.0 com isso obrigado a todos e todas e boa sorte nas jornadas digitais de cada um de vocês obrigado boa noite ele agradecemos muito sua brilhante palestra aqui nós pedimos uma palestra de indústria 4.0 e ganhamos uma palestra de tudo 4.0 até a educação 4.0 nós vamos abrir para perguntas eu vou pedir que quem quiser fazer as perguntas que vem aqui na frente por causa da transmissão o uso do microfone vou ficar aqui embaixo talvez eu possa fazer a primeira pergunta recentemente eu tive num evento do MCTIC o tema era o novo decreto da inovação e o MCTIC está bastante ativo você demonstrou isso e ficou claro no evento que o Brasil é um país que gosta de inovação de um jeito diferente a gente gosta de usar a inovação a gente não é um país inovador pelo menos na visão do MCTIC talvez na indústria 4.0 a gente vá para o cenário de usar a indústria 4.0 em vez de ajudar a desenvolvê-la queria ouvir algum comentário seu de como é que a gente pode mudar esse cenário ok nós temos alguns desafios Douglas primeiro o seguinte você comentou até do centro de inovação um dos nossos maiores competidores é o Senai com os institutos Senais de Inovação para cada uma daquelas tecnologias pilares ali para cada uma daquelas tecnologias habilitadoras o Senai praticamente criou um instituto específico para desenvolver aquela tecnologia então nós temos um desafio grande que é da mesma maneira que você viu lá também na Alemanha os institutos Frahofer a velocidade de atendimento eu acho que o nosso papel enquanto olhando a universidade tecnológica o centro de inovação e as tecnologias os grupos de pesquisa que estiverem ali eles vão ter que ter como o Schwab falou aqui é uma mentalidade nova senão não tem jeito algumas legislações do MCTI concordam contigo que elas são mais amplas algumas restringem algumas coisas das universidades mas ela está abrindo bastante oportunidade agora para as nossas instituições de ensino e pesquisa o nosso desafio é nós sermos competitivos em relação por exemplo a um Senai ou competitivo por exemplo em relação ao Instituto César do Recife o Instituto Eldorado de São Paulo acho que se conhece o Eldorado também mas o César por exemplo ele ganhou agora para fazer toda a plataforma de digitalização do SEBRAE o SEBRAE Nacional quem quiser assistir tem uma palestra fantástica do Silvio Meira sobre transformação digital e o modelo que ele fez para o SEBRAE e o modelo que ele fez para o Magazine Luiza cara é o Instituto de Pesquisa o Silvio é de universidade foi de universidade cara e está trabalhando isso para o ambiente empresarial a velocidade deles que é muito grande então eu acho que esse é um desafio para nós das universidades como é que nós vamos participar disso não vai dar para fazer tudo o Censo de Inovação eu já vi alguma coisa que vocês pensaram não vai dar para fazer tudo não dá para fazer em todas as cidades nossas todos os campos não vai ter que definir algumas áreas vai e vai ter que aprender a fazer muita parceria para ganhar velocidade para poder fazer P, D e o I de inovação eu acho que nós fazemos bem muitas universidades nossos grupos de pesquisa conseguem fazer o P conseguem fazer alguma coisa do D e depois tem o problema de ir lá na frente duas semanas atrás eu encontrei com um amigo do Beltrão que mandou um abraço para o Beltrão lá prata o professor Álvaro Prata nós estávamos em uma atividade com ele lá em Belém daí ele estava discutindo nós estávamos discutindo entre outras coisas as questões das patentes das universidades e ele falou assim poxa a gente estimulou tanto o pessoal a fazer patentes e agora que eles têm patentes eles querem que a gente pague a taxa e pague a patente ele falou nós não queremos isso nós queremos que eles transfiram então esse é um desafio nosso puxa vida nós vamos no paper nós vamos no e não conseguimos fazer a transferência ganhar essa velocidade acho que é o grande desafio nosso Douglas enquanto instituição de ensino para nós instituição de ensino sermos mais inovadora nós abrimos a cabeça do professor que ele tem que mudar o modelo mental dele cara isso e professor sabe se tem um digamos assim um profissional que ele é vou contar o caso que eu contei com os colegas aqui no início algumas semanas atrás eu fui no evento de indústria 4.0 na PUC organizada pelo meu antigo orientador professor Neri que é o decano três dias de evento no último dia ele pergunta quantos professores da PUC estão? tinha uns dois professores da PUC três aí ele tinha me visto lá quantos professores da UTF-PR? nós levantamos em cinco ele ficou louco da vida ele falou cara e ele chamou atenção em público a toda a comunidade do tipo é inaceitável e há detalhe todos os professores da PUC receberam ano passado o livro do Schwab que é a quarta revolução industrial todos receberam e ele falou o seguinte vão ter que mudar a mentalidade o Neri falou isso para os professores que estavam ali já avisou para o ano seguinte não tem mais convite é convocação ou muda o modelo mental ou não vai ter espaço para esses professores pesquisadores esses professores inovadores não vão se habituar à ideia da inovação alguém se candidata? se não vou eu ficar fazendo perguntas aqui por favor a voz está acabando eu vou para a próxima a gente sempre vê um sistema de triângulo tripla hélice como é o nome moderna governo universidade empresas para a indústria 4.0 vale isso governo universidade empresas em geral no Brasil quem sempre segura o processo é o governo na indústria 4.0 fiquei conheci alguns dos documentos que você colocou aí mas alguns para mim são novidade o governo fez o seu papel na hora certa foi muito rápido até ele preparou bem o ambiente para que os outros dois players a universidade e a empresa possam jogar agora indústria 4.0 parece estranho que o governo esteja à frente em geral a indústria que está à frente o que está acontecendo? me surpreendeu eu tive o prazer de conhecer o rapaz que é ele é assessor do ministro para o ministro do desenvolvimento do indústria e comércio do MDIC ele criou além de criar aqueles grupos de trabalho ele criou um assessor um cargo de assessor ligado direto a ele para só tratar a indústria 4.0 esse cara primeira vez que eu ouvi falar dele fulano fui ver o currículo do cara primeira coisa que a gente faz a gente vai no látis fui no látis dele o látis dele é fantástico a experiência nacional internacional do cara maravilhosa eu acho que caiu Douglas na mão certa um cara que tem um viés indústria muito forte e tem um viés também ou seja assim olha de grupos de pesquisa instituição de universidade então o fato de ter caído na mão dele inclusive é ele que faz muitas dessas legislações que estão aqui as minutas quem faz é ele e nós tivemos o problema de estar com ele lá no Boticário porque ele queria vir a Curitiba conhecer uma empresa que estivesse fazendo alguma coisa e tal na área de 4.0 daí a gente entrou em contato com os colegas lá da área de P&D daí eles levaram o assessor do ministro abriram a agenda levaram o diretor ok fomos lá Boticário está com uma estratégia de 4.0 fantástico pena que a gente não pode trazer para mostrar o deles o da Natura está disponível na web tem uma palestra na web que mostra a indústria 4.0 da Natura todas as estratégias o Boticário não e na conversa com ele ele colocava isso nós estamos preparando tudo para que haja investimento em projeto de pesquisa mas aí entra Embrapi a Embrapi está se articulando agora de novo a Embrapi acho que ela autorizou ela credenciou mais acho que oito ou nove laboratórios de institutos federais dos IFES caramba esses caras estão correndo para caramba mais rápido que a gente eles estão habilitando como eu mostrei para vocês está colocando dinheiro a mudança que houve na lei de informática ali e esse redirecionamento Manaus está todo mundo de olho tanto que a gente vai para Manaus para ver lá para montar porque lá vai ter dinheiro para implantação de indústria 4.0 para capacitação então o recurso vai ter eu acho que essa pessoa que estava lá no governo no MDIC e que é muito bem articulada porque ele já foi do MCTI a conjunção de cabeça no momento certo me pegou de surpresa porque como eu falei eu comecei a mexer com esse tema o ano passado meados de abril maio porém fazendo um ano eu falei caramba isso aí está linkando com inovação comecei a estudar a fundo e aí de repente comecei a ver peraí esse grupo de trabalho já está fazendo aquela história grupo de trabalho quando você não quer que uma coisa ande você monta um grupo de trabalho ou uma comissão na instituição pública não é assim que a gente faz não quer que ande monta um grupo de trabalho e eu fiquei monitorando os caras e os caras produzindo material produzindo material produzindo o BNDES junto colocando dinheiro falei caramba eles estão indo muito rápido por isso que nós acho que não podemos perder essa oportunidade enquanto estão de ensino temos que ficar muito atentos e virarmos protagonistas o que a gente está fazendo lá no CITES agora justamente é montar ajudar a montar toda uma estratégia da 4.0 para o CITES e a área toda de informática em Curitiba e em Manaus isso que a gente está montando e montar fiquem atentos que isso Douglas quente a parte de startups voltadas a IoT e indústria 4.0 vai ter grana para caramba isso eu ouvi do Rafael que é o assessor ele falou Hélio tem grandes empresas que estão reservando parte porque ele conversa muito com grandes empresas ele falou que estão reservando dinheiro para fazer investimento direto em startups então vai ter muito recurso na sexta-feira eu fiz uma palestra no Boticário na Fundação Boticário Fundação Boticário está começando agora um processo de inovação para acelerar uma parte de startups que eles vão fazer o Boticário criou o BotLab e uma parte de startups deles para Boticário uma parte do recurso tal vai para investimento nessas empresas de vocês que são rápidas criativas que experimentam um lema do Boticário que eles adotaram e que é o que a gente adota dentro da transformação digital é erre rápido quanto mais rápido você errar você abandona aquilo e começa outro na nossa época o que a gente fazia não, peraí mas você está planejado para fazer isso vamos levar até o fim cara, mas deu errado na metade não, mas está planejado hoje não mais então o modelo mudou essa coisa do do Schwab que ele fala ali ele insiste nisso mentalidade cara a gente entrar naquela mentalidade de cara vou mudar a minha maneira de aula eu vou mudar a minha maneira de ministrar de disseminar os meus conhecimentos as minhas coisas para a sociedade como um todo isso às vezes para o professor é difícil e nós professores pesquisadores extensionistas vamos ter que aprender a fazer isso rápido o TFPR não pode ser vira reboque porque tem instituição que está correndo muito rápido assim como a legislação caminhou rápido concordo contigo essa por exemplo da lei de informática ano passado a primeira vez que eu vi a minuta isso aí vai demorar um ano e meio para sair segunda-feira passada a mudança na lei é grana para caramba que tem aí vocês terem ideia só em Manaus só em Manaus os números que a gente levantou que o pessoal da SUFRAMA que é dinheiro que as empresas foram glosadas nos relatórios são 200 milhões de reais que eles têm e daí está todo mundo correndo para ser protagonista para utilizar da melhor maneira esse dinheiro isso só o dinheiro que já é antigo fora o dinheiro novo que está vindo boa noite professor boa noite meu nome é Paulo sou estudante de engenharia elétrica eu ia fazer uma brincadeira que só está faltando agora inventar o robô que vai comprar o produto porque realmente a indústria não vai precisar ou pelo menos vai reduzir muito a quantidade de pessoas lá que vão estar trabalhando isso notoriamente vai reduzir também de novo vai provocar deslocamento ou reposicionamento de pessoas se a gente falar que vai provocar desemprego não dá para a gente falar que vai provocar desemprego porque senão você está colocando 500 milhões no total que está aqui para gerar desemprego então a gente não usa a palavra está deslocando ou reposicionando esse é um maceta que toda vez que você for conversar com alguém do governo você não pode falar olha nós vamos fazer um projeto aqui que vai eliminar 20 postos de trabalho aqui no processo produtivo não passa gente não vai provocar um reposicionamento de 20 pessoas que nós vamos capacitar que vão trabalhar com isso que vão melhorar o nível delas então vai ter gente para comprar em outras áreas não na indústria trabalhando na indústria vai diminuir a minha pergunta é a seguinte eu estou assim mais queria ficar curioso porque tem um contexto agora que é o da reforma trabalhista que já foi aprovado e tem outras reformas que estão em andamento e também a gente tem o contexto da assim não me parece o que me parece não é uma ideia um paradoxo dentro do contexto da redução de recursos que teve recentemente para educação e saúde nos próximos anos a gente exigir mais das universidades para que façam investimentos e capacitem mais ao mesmo tempo em que desloca o recurso que realmente está disponível para as empresas então assim se as empresas precisam de qualificação a gente precisa investir nas instituições que capacitam não parece uma ideia paradoxal não porque é uma questão de velocidade se eu fizer um currículo hoje engenheiro 4.0 vamos exagerar são quantos anos de discussão nas comissões de departamento dois anos até passar para conselho universitário mais um ano já deu três até o formal primeiro engenheiro são mais cinco anos depois do curso entrar com os laboratórios deu oito anos quando o formal é o meu engenheiro 4.0 eu já vou estar na indústria seis ou sete ou algo parecido alguma coisa que a gente não sabe que virar lá pela frente então é uma questão de velocidade eu acho que o papel nosso da universidade de novo é dar a base e fazer mudar a mentalidade na empresa não tem jeito na empresa com as mudanças que estão ocorrendo agora e a gente já viu por exemplo pessoal engenheiro de produção que já está muito tempo na empresa ou um gestor do ambiente industrial na hora que você chega com isso daqui o cara a primeira coisa que ele diz não vai dar certo esse troço não vai dar certo na indústria o que que faz não vai dar certo contratamos um novo que vai fazer dar certo a questão de velocidade de você tomar as decisões e fazer as mudanças no âmbito empresarial é muito mais forte o papel nosso na universidade não dá para nós competirmos com a empresa a empresa tem o papel dela e o nosso papel é de contribuir com o desenvolvimento das empresas desenvolvimento regional fazer as capacitações e tal inclusive essas capacitações pontuais como algumas universidades já estão fazendo cara já estão fazendo e nós então não adianta eu ficar assim né daquela puxa da vida mas poderia colocar mais dinheiro para as universidades e tal sinto política de governo não vai vai colocar dinheiro para funcionar no modelo sob demanda o ambiente empresarial demanda a universidade o que é possível ela faz atende com os cursos mais de extensão específicos dela e ela continua preparando a minha base de engenheiros conhecendo robótica computação elétrica eletrônica física química e tal conheci uma linguagem específica hoje compensa fazer algo mais rápido aqui do que eu formar uma disciplina inteira que quando o cara se formar não precisa mais então acho que esse é o desafio nosso da universidade o nosso papel continua só que está mudando então é um pouquinho diferente tá bom minha esposa perguntou para quem ela fazia nota fiscal minha esposa está tão acostumada boa noite eu sou professora Tânia tudo bem tudo bem Tânia é um prazer tê-lo aqui e poder participar dessa palestra eu não lembro de você Tânia eu não sou nova mas sou nova na faculdade quanto tempo você está aqui na UTFPR cinco anos então já estava me desligando já então desculpa não conhecê-la a gente não se encontrou mas enfim eu tenho uma uma dúvida talvez não tenha eu sou da área de telecomunicações então é uma área que mal ou bem a gente está bem envolvido aí nesse contexto e tem se preocupado bastante com isso também inclusive levando já para a sala de aula o que a gente pode levar mas pelo que eu entendi o que você colocou é que vai ser gerada uma demanda para a área educacional através das indústrias das indústrias e do governo o governo vai disponibilizar dinheiro de incentivos fiscais para que as empresas usando incentivos fiscais contratem capacitações de universidades de pesquisa ótimo ou quem então entendi bem isso então agora me esclarece um pequeno detalhe da onde vai vir o recurso para que a universidade possa ter estrutura e infraestrutura para fornecer essa demanda para o governo e para as indústrias na minha visão vem dos trabalhos de grupo de pesquisa esses que estão mais próximos do ambiente empresarial de extensão e dos centros de inovação que está no PDI são esses que vão fazer o meu professor volta aqui o meu professor tradicional que está em sala de aula extremamente acadêmico didático tem o valor enorme dele continua lá não vai ser esse professor que vai fazer essa capacitação porque na hora que esse professor for fazer essa capacitação se ela for presencial ele tem que estar preparado para ouvir perguntas e questionamentos de mundo real que às vezes ele não está disposto a responder ou porque ele não sabe ou porque não teve contato ou ele se sentiu milindrado alguma coisa assim então não é esse professor tem que ser a gente calcula que em torno de uns 20 talvez uns 20 30% me corrija os colegas aí da reitoria de professores do quadro de professores da universidade que estariam em condições de fazer esse tipo de capacitação voltada mais para o ambiente empresarial mais próximo da extensão aplicada por aí né Doug em torno de uns 20 30% aí você vai dizer assim puxa mas isso daqui é pouco cara isso aqui em qualquer lugar do Brasil em qualquer universidade nossa é assim a nossa é uma das altas tem uns lugares aí que dá 10% as pessoas não querem fazer não querem não querem participar dessa capacitação essa tal de indústria 4.0 eu quero continuar com a minha aulinha então esse é um desafio adicional tem que ser esse tipo de grupo de pesquisa professor pesquisador extensionista que esteja atrelado a projetos que envolvam o ambiente empresarial outros infelizmente eles vão continuar na sua labutra o dia a dia tarefa deles que seja assim ainda é valorizada mas tendo em mente esse professor que daqui a 10 anos se ele não mudar a mentalidade dele alguém falou do robô que vai comprar mas no Japão já lançaram o robô professor para ensino fundamental e o pior está indo bem está indo bem então essa mudança de mentalidade Tânia do professor é que é importante cara eu tenho que me preparar chega para os nossos professores junto aos professores nossos do departamento pergunta quantos fizeram cursos de atualização aí nós temos a semana nossa de capacitação aqui né Douglas que traz aqui um professor traz um curso não sei o que e tal o professor se esgueira e foge pelas beiradas assinou a lista e vai embora esse professor está deslocado esse cara aqui não vai ter espaço no futuro vai estar deslocado dentro da nossa educação 4.0 é um desafio enorme que eu vejo para a direção modificar esse tipo de comportamento chegar para o professor e dizer você vai ter que mudar o teu modelo mental a tua maneira de pensar o que é ensino o que é aluno onde está esse aluno quem é esse aluno é um desafio grande aí entra o pessoal da área de sociais e humanas que poderia nos ajudar bastante né mas também mesmo ali nos sociais e humanas a gente percebe minha visão com quem eu converso que o pessoal ainda quer garantir a pedagogia tradicional aí você está falando em educação 4.0 indústria 4.0 inteligência artificial e o cara quer falar na pedagogia tradicional gente não dá pelo amor de Deus então é um desafio grande que a gente tem mas os professores que se aventurarem por essa trajetória que eu chamo ali jornada digital 4.0 ela é extremamente digamos assim é compensante é bacana de ver porque você está compartilhando conhecimento com toda a sociedade espero ter respondido fique à vontade não responde que bom eu não posso ficar muito à vontade mas de qualquer maneira eu vejo por essa ótica também tá bom que bom era mais para para a gente contextualizar uma questão que acontece realmente não tem como acontece esse professor não vai não vai estar nesse projeto não vai estar recebendo esse recurso aqui não vai ter não é para ele não para o professor nosso da pesquisa e extensão centro de inovação quantos são Douglas programados já para inaugurar quantos quatro centros de inovação nós vamos ter um centro de inovações no TFPR um centro com várias sedes e essas sedes vão sendo construídas aos poucos e cada uma das sedes deve atender todo o sistema então não é porque a primeira sede está em Ponta Grossa não sei porque que eu mencionei Ponta Grossa por algum motivo se a primeira sede estiver em Ponta Grossa ela vai atender todo o sistema ok Hélio fica aqui o nosso agradecimento por você compartilhar sua vasta experiência de UTFPR e seu vasto conhecimento de tudo 4.0 conosco eu quero lembrar aos participantes que a palestra de hoje foi gravada ela vai estar disponível para aqueles que não puderam assistir e cabe a nós que viemos aqui avisá-los informar a comunidade que esse material está disponível com excelente qualidade e muitas questões que vão fazer a gente pensar muito obrigado pela tua contribuição obrigado pessoal boa noite a todos agradeço obrigado Obrigado. Obrigado. Obrigado.